Aqui então eu coloquei apenas alguns desses compostos que poderão ser preparados, então a gente poderá utilizar aldeídos aromáticos ou heteroarílicos e diferentes grupos polifuncionalizados de zinco. Então não só de organozinco, mas esses reagentes de zinco que também foram recentemente descritos na literatura. Então a gente fazendo a adição na presença desses ligandos quirais preparados anteriormente, a gente então poderá obter uma série de novos álcools quirais, uma estrutura bem mais polifuncionalizada dos que eram obtidos até então na literatura. A gente então aqui tem só um exemplo, um feromônio, acho que até essa referência aqui é do grupo da professora Arlene, que fez a preparação desse feromônio por uma metodologia um pouquinho diferenciada. É só para mostrar para vocês que esses reagentes de organozinco, eles se expressam perfeitamente, por exemplo, na síntese desse feromônio, que é um feromônio então da família de besouros, que tem então que atacam a cana de açúcar. Então essa metodologia se expressa perfeitamente na presença de ligandos quirais, aqui até há duas possibilidades, que a gente pode inverter o eletrófilo e o nucleófilo, levando então ao mesmo produto. Aqui nós temos outras propostas de aplicações para esses novos reagentes, que já são alguns fármacos e derivados descritos na literatura, que a gente então poderá fazer então utilizando a nossa metodologia com o emprego desses reagentes organozinco polifuncionalizados. Bom, a segunda parte então do meu projeto de pesquisa que pretendo desenvolver é a aplicação de novos ligandos que vão ser suportados então em nanopartículas, também na preparação de álcoois quirais e seus derivados. Aqui nós vamos abordar um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar primeiro na preparação de álcoois mais sínteses, já descritos na literatura, e aqueles melhores ligandos que vão ser testados, primeiro e depois a gente vai ensaiar na síntese então de moléculas mais complexas. Então nanopartículas magnéticas é uma área da química que está bem alta, que tem um professor indiano, tem publicado bastante artigos nesse campo, o professor Varma, e ele relata então em um dos seus artigos, aqui faltou a referência, eu peguei essa figura de um artigo dele, onde após o término da reação não é necessário extrair e não é necessário filtrar, a gente apenas atrai a nanopartícula e a gente tem separado então do produto. Então uma área que está bastante em alta atualmente, o pessoal tem trabalhado bastante com essas nanopartículas porque elas têm sido consideradas sim uma metodologia mais verde, as metodologias tradicionais já existentes. Então também partindo de, nesse primeiro momento, de derivados de aminoácidos que a gente selecionou, já ressalta-se que nesse primeiro momento estão derivados aminoácidos, mas poderá ser estendido a outra classe de compostos naturais na preparação desses ligantes, aqui a gente faz, a gente tem umas estruturas um pouquinho diferentes, onde a gente posteriormente, após a preparação desses ligantes, que a gente faz através desse índice modular, uma síndice extremamente fácil e simples, a gente esterifica esses aminoácidos e a gente depois faz a reação de Griná. Claro que tem esse derivado aziridino, onde é necessário fazer a reação de ciclização e aqui é necessário proteger, então, alquilar esse nitrogênio. Mas o interessante desses compostos é que eles têm grupos que vão permitir que a gente ancore, posteriormente, essas nanopartículas. Por que isso? Por quê? Porque inicialmente, então, essas nanopartículas, elas vão ser preparadas através de metodologias clássicas já descritos na literatura. Por exemplo, a gente tem uma fonte de ferro 3 e uma fonte de ferro 2. Utilizando metodologias de ultrassom, a gente obtém, então, a ferrita nanopartícula magnética, com propriedades magnéticas. Posteriormente, ela faz, se necessário, um recobrimento com sílica, então, a gente age com outro silicato de tetraetila, em presença de uma base, por 24 horas, então, a gente ocorre o recobrimento dessa nanopartícula. Esse recobrimento é muito interessante, porque há determinadas reações onde as nanopartículas, por si só, catalisam determinadas reações. E também para evitar perdas mecânicas dessa nanopartícula. Então, posterior, a gente tem que conseguir, de alguma forma, naqueles sítios que eu mostrei para vocês, conseguir ancorar essas nanopartículas. Então, a gente tem aqui dois linkers que a gente selecionou, que, num primeiro momento, então, nesses grupos silício, então, ligado ao oxigênio, esse éter silício, a gente faz, então, a ancoragem inicialmente na nanopartícula. Posteriormente, essa ancoragem na nanopartícula, aí sim, aqui selecionado os ligantes, a gente consegue, então, ancorar toda essa estrutura mais a nanopartícula. Basicamente, então, através de reações de alquilação nesses grupos OH, a gente consegue, então, obter esses ligantes. Então, a nanopartícula ancorada. A grande vantagem deles, então, assim como eu mostrei naquela figura para vocês, é que, após o término da reação, através de um campo magnético, a gente remove do meio, lava eles com algum solvente apropriado, para remoção já do próprio produto, e a gente consegue reutilizar num novo ciclo reacional. É isso que nós pretendemos. Aqui, então, nós temos o derivado da efedrina. E, assim como eu mostrei, falei para vocês no início, inicialmente, eles vão ser aplicados na síntese de moléculas mais simples, como aqui na adição de diatilzínco, na reação de adição de ácido borônico, catalisadas, então, na presença de diatilzínco, também aldeídos, utilizando, então, alcenos e alcinos, então, uma reação de hidroboração, depois a gente faz uma reação de transmetalação, a gente pode obter esses álcoois alílicos, ou esses álcoois sem saturações, então, que depois, então, pode ser sintetizada aquelas moléculas mais complexas que eu mostrei para vocês. No caso, feromônios, ou outras moléculas, como essa molécula aqui que está em estudo, ativo contra o câncer de mama e leucemia, e outras moléculas mais complexas. Mas, por serem catalisadores novos, nesse primeiro momento, a gente vai concentrar em reações mais simples. Aqueles que já são catalisadores consagrados e descritos, a gente vai começar a aplicar naquela química mais funcionalizada. Eu agradeço, então, pela atenção, mais uma vez agradeço ao departamento e à coordenação do PPGQ. Aqui eu só coloco uma foto lá da minha cidade, lá, então, da onde eu venho para vocês. Um pouquinho longe daqui, de avião, aproxima tudo, mas a gente tem a distância de ônibus, que é o que acaba tomando mais tempo para você chegar até lá. Qual a vantagem de síntese orgânica de usar o líquido de ônibus? O rendimento é favorável? Você usou duas vezes. Sim. E por que você não poderia usar mais vezes? São duas vezes, ou seja, são duas vezes, ou qual a vantagem? Aquela reação da obtenção de beta-selenaminas, a gente já tinha feito por várias metodologias convencionais utilizando o solvente orgânico. A gente observou, a gente não conseguiu explicar, mas a gente observou que, quando a gente utilizava líquido de ônibus, havia um grande decréscimo, havia um grande decréscimo no tempo reacional e um grande acréscimo nos rendimentos da reação. Só que, como naquela época ainda o líquido de ônibus lá estava ainda iniciando, ainda não tinha muito estudo em reações, na época a gente não tinha grandes explicações para essa grande reatividade de líquido de ônibus. O que a gente sabe é que esse líquido de ônibus, dependendo da cadeia que ele tem, ele tem uma polaridade variável, então uma parte polar e uma parte apolar. Talvez isso, então, traga, não sei, as moléculas mais juntas, diferentes reagentes que a gente tem, e a gente consegue, então, baixar essa energia e aumentar o rendimento, reduzindo o tempo reacional. Mas não são só especulações, a gente não tem uma explicação. A grande vantagem é que a gente podia fazer essa reciclagem. Então a gente repetiu várias metodologias que a gente já tinha no grupo, utilizando solventes orgânicos, utilizando solventes ditos mais verdes. Naquela época, se você pegava artigos, até você achava lá a palavrinha eco-friendly, ou às vezes até uma coisa mais direta, green, alguma coisa verde assim. Hoje em dia, se você vai escrever isso aí num artigo, mesmo na revista do Green Cambridge, eles não aceitam mais dessa forma, porque está se fazendo vários estudos mostrando que não se conhece ainda o impacto desses líquidos diônicos, por exemplo, ao meio ambiente. Um artigo até que eu acessei um tempo atrás, ele mostrava que para você preparar um líquido diônico, as etapas que você tem para chegar nesse líquido diônico, a geração de resíduos é muito maior, por exemplo, você ter o solvente metanol. Então tem que pesar na balança, o que ele vai ser melhor para a sua reação antes de realmente utilizar. A gente também consegue suportar, isso é uma outra aplicação dos líquidos diônicos, assim como as nanopartículas, permite muitas vezes você suportar um catalisador e através de diferenças de solubilidade, você facilmente extrair o seu catalisador do meio reacional. Não aceitam mais. Então você tem que ter o riônico, se é a parte cationica, sem problemas. O problema é o contraírio. A niônica, né? Agora o NTF. Triflato. E de fato de amêndo. O grande problema é que às vezes a reatividade muda bastante quando você faz a modificação do contraírio, né? E daí em alguns casos você pode fazer essa substituição, outros é um pouco mais difícil. Não, não. Outra coisa. Conta a essa última parte que você mostrou, que o catalisador usa também suportar em si essas coisas. Mas me parece que em alguns casos você pede a preguicibilidade justamente da... que é a vantagem do catalisador do gênero. No seu caso, eu tenho o seguinte, quando você tem uma molécula orgânica ou qualquer um forado na cítrica, ela não vai perder alguma propriedade eventualmente? Eventualmente pode acontecer, mas isso aí só o experimental mesmo é que vai me dizer se ela vai se comportar de uma forma não tão homogênea quanto era antes, né? Nós vamos ter ali uma fase heterogênea agora a nanopartícula suportada em sílica. Isso aí só não tem relatos na literatura nessas reações ainda. Então só experimentalmente mesmo a gente vai conseguir detectar aí. Na verdade é uma conversa, por exemplo, a Kessler está imobilizando as enzimas na coluna capilar. Sim. Sim. E quando ela começou a trabalhar nessa remobilização, muitas pessoas falam que a enzima vai perder a atividade porque vai ter imobilizado. Mas a gente não tem diferença alguma entre a enzima e a solução e a enzima imobilizada. Pode ser que a parte ativa não seja a que está ligada. Então, na verdade... É, nesse caso não são. Inter, né? Eu sou também das questões. Acho que você vem primeiro... Você vai colocar um... Sim. Catalizador. ...olida, né? Assim, a sílica de si e onde vai estar o aminoáculo que vai ser a parte quiral. Então, na verdade, o que você tem que pensar é isso. Se você tiver um espaçador... ...adequado. ...aquela parte que é a parte que você quer fazer a reação mais livre, ela corre. Isso não pede reatividade, não. Então, isso que a gente faz nos casos que se completamente usa como antitumoral, por exemplo, né? É uma forma de salutar até você coloquear alguns pontos e ver se a atividade se dá por aqui ou não. É, por outro lado, a questão da nanopartícula, eu não entendo nada disso, mas eu tenho a impressão que é diferente de você mobilizar um suporte que não seja nanométrico. Sim. Porque a questão do nano é justamente você ter... Embora esteja mobilizado, não, mas eu tenho a impressão que é diferente de você usar um suporte sólido que não seja tinhando o método. Porque aí você também, como é uma parte de qualidade pequena, também tem uma... Na acessibilidade... Maior. Maior. Você direcionou a... Vamos dizer assim, por exemplo, de novos catalisadores órgãos zinco, porque foi mais encontrado na literatura e se não seria possível você... Vamos dizer, ampliar mais para outros órgãos metágenos. Ou se não... Não vale a pena. O sítio de complexação que a gente vai utilizar e como são aminoálcoas que a gente tem, a porção amina e oxigênio, são porções que se complexam bem com zinco. Por exemplo, se a gente for fazer utilização metástica de paládio em reações assimétricas de paládio, esses grupos ali, oxigênio e nitrogênio já não se complexam tão bem quanto para paládio. A gente teria que fazer então a alteração dos nossos ligantes. No futuro, pretendo expandir para isso aí também. Nesse primeiro momento, eu peguei uma química que eu já tinha um certo conhecimento, já tinha trabalhado com essas reações com zinco como catalisador metálico e coloquei então nessa parte nova de reagentes mais funcionalizados, digamos assim. Mas na literatura você encontra? Sim, tem. Você só tem que mudar o sítio de complexação. Por exemplo, complexa-se bem com paládio, que a gente sabe, por exemplo, são selenetos. Mas eu não pretendo trabalhar com essa química de selene mais aqui no departamento. Então, são compostos que se complexam bem com átomos de paládio, por exemplo. Música Música Música